O mais longe que eu cheguei Nossa, o Skip morreu, coitado Eu vi a me vestendo nos olhos dele, véi O mais longe que eu cheguei Nessa corridinha Vai indo, vai indo, vai indo Tá quase Vou conseguir até um triunfo aqui, véi Boa Chegou lá, já chega levantando Os parça A luzinha aí Dá um pulo aí, Danube Morreu Pois é